A nova é vem me chamando e acho que eu não avisei A nova é vem me chamando e acho que eu não avisei O Henrique patucou, que eu já catuquei Aqui no baile de favela aquela se apaixona e vem sorrindo Aqui no baile de favela aquela se apaixona e vem sorrindo Vai no toma, toma, toma Ela viu o tamanho do pinto, ela ficou muito assustada Falou que não aguenta, prefere umas catucada Ela viu o tamanho do pinto, ela ficou muito assustada Falou que não aguenta, prefere umas catucada Adoro catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu pinto que hoje vai ser só catucada Pula pra cá que eu guardo meu peito e vou te dando catucada Pula pra cá que eu guardo meu peito e hoje vai ser só catucada Catucada, catuquei, adoro catucada Catucada, cá, cá, catucada Catucada, cá, catucada Pula pra cá que eu guardo meu peito e vou te dando catucada Pula pra cá que eu guardo meu peito e hoje vai ser só catucada